Santa Maria Madalena é uma figura central nos Evangelhos do Novo Testamento e desempenha um papel importante na vida de Jesus. Originária de Magdala, uma cidade na Galiléia, ela é mencionada em várias passagens bíblicas como uma devota seguidora de Jesus. Em algumas tradições, acredita-se que ela foi curada por Jesus de possessões demoníacas, o que marca o início de seu vínculo com ele. Maria Madalena esteve presente durante a crucificação de Jesus, mas significativamente, foi uma das primeiras testemunhas de sua ressurreição. Ela viu Jesus ressuscitado e recebeu a tarefa de anunciar essa boa nova aos discípulos. Esse papel de apóstola dos apóstolos destaca a importância dela na propagação do cristianismo primitivo. Por muito tempo, Maria Madalena foi erroneamente identificada como uma prostituta arrependida, uma visão baseada na confusão de diferentes figuras femininas nas tradições cristãs e interpretações equivocadas de textos antigos. No entanto, estudos recentes rejeitam essa ideia e reconhecem Maria Madalena como uma discípula essencial e uma testemunha-chave da ressurreição de Jesus. Ela é venerada como santa em várias tradições cristãs, com sua festa celebrada em 22 de julho na Igreja Católica e em 4 de junho na Igreja Ortodoxa. Sua figura simboliza a transformação e a devoção, refletindo a importância das mulheres na fundação e disseminação do cristianismo. A história de Maria Madalena continua a esperar e a suscitar interesse, evidenciando a complexidade e a profundidade da narrativa cristã.